Antes de Neymar e antes de Gabigol, a grande joia das categorias de base do Santos era outra. O meia Jean Schera despontou na base do Santos como fenômeno. Era praticamente certo que ele seria mais um dos famosos meninos da vila. Porém, escolhas ao longo do caminho fizeram com que ele mesmo destruísse a própria carreira, que era extremamente promissora. Eu vou mostrar tudo pra você sobre o que aconteceu com Jean Schera após a vinheta do futebol brasileiro. Esse vídeo aqui é um oferecimento da loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. A Maestro das Peitas é especialista em camisas de time tailandesas. Então você que tá cansado de pagar caro por aí, quer uma camisa de qualidade, confortável, a Maestro das Peitas é o lugar certo pra você. Eles até personalizam sua camisa se você quiser e entregam pra todo o Brasil. Conheça os modelos disponíveis no link que eu vou deixar na descrição. E caso você tenha alguma dúvida, vou deixar também a rede social e o contato deles do WhatsApp. Claro, não se esqueça também, na hora das suas compras, usando o cupom VINIVIGNER, o nome do canal mesmo, você vai garantir 5% de desconto. Mesmo se você não é Santista, você provavelmente já ouviu esse nome. Jean Schera Jean Schera chegou às categorias de base do Santos em 2005 com apenas 10 anos de idade. Desde cedo, ele demonstrava muito talento. Não à toa, ele passou a ser considerado um dos jogadores mais promissores da base do Peixe, ganhando um destaque e também uma mídia absurda. Jean aparecia em programas de televisão e era um nome muito falado na mídia. Na base, Jean sempre foi destaque, especialmente pelo seu bom chute. Você certamente já deve ter visto alguma matéria onde ele fez algum gol de falta, por exemplo. Então o Santos, vendo seu potencial, foi o lapidando pouco a pouco para que ele chegasse no profissional e se tornasse uma realidade. Em 2011, aos 16 anos, havia chegado finalmente o momento de o Meia assinar seu primeiro contrato profissional com o Santos, que havia assegurado a ele valores altíssimos. Porém, o pai de Jean Schera não concordou com os valores oferecidos. Ele acreditava que pelo potencial do filho, ele merecia receber mais, mesmo sendo o seu primeiro contrato. Essa atitude fez com que a diretoria e o pai de Jean brigassem e não chegassem a um acordo para a assinatura do contrato profissional, o que no futuro seria confirmado como um grande erro. Sem acordo para assinar o contrato profissional e com a briga com a diretoria, ficou insustentável o clima para o Jean Schera seguir jogando no Santos, então ele foi embora. E até em outros vídeos do canal, eu já trouxe para vocês que os torcedores do Santos gostam de dizer que existe a tal praga santista, que consiste em, basicamente, o jogador sair do Santos pela porta dos fundos e não dar certo mais em lugar nenhum. Já vimos casos assim com Lucas Lima, Neilton, Aroca, são alguns exemplos. Com o Jean Schera, como você deve imaginar, não foi nem um pouco diferente. Após essa polêmica saída do Santos, o Jean Schera foi para o futebol europeu. Ele assinou com o Genoa da Itália um contrato de 3 anos. Porém, ele não deu certo por lá, teve problemas para se adaptar e poucos meses após assinar um contrato de 3 anos, ele voltou para o Brasil agora para jogar no Flamengo. Aí que está o grande detalhe. Por onde o Jean passava, ele não se firmava. Ele nunca conseguiu repetir o mesmo bom desempenho que teve na base do Santos. Então, ele começou a rodar. No Flamengo, ele foi para o Atlético Paranaense B. Depois foi para o Cruzeiro. Depois, Oeste de Itápolis. E depois, Pinheiros de Santa Catarina. Com tanta rodagem sem sucesso, todos já sabiam que Jean Schera seria mais um jogador com aquele status de eterna promessa. Já sem o hype das categorias de base do Santos, Jean tentou fazer carreira fora do Brasil aos 19 anos. Jogou pelo Paniliacos da Grécia e o Buena da Espanha. Só que a sua passagem pela Europa durou míseros 5 meses, pois em janeiro de 2015, ele já estava no Cuiabá, mas foi embora do Cuiabá também já em maio. A verdade era que os times que o contratavam, sempre o contratavam na esperança de que ele pudesse voltar a ser o jogador que foi no Santos. Mas isso nunca dava certo. O Jean, por incrível que pareça, ainda voltou a jogar no Santos. Isso aconteceu em 2015. Só que ele não conseguiu se firmar nesse seu retorno. Em 2016, ele tomou a surpreendente decisão de desistir da carreira profissional com apenas 21 anos. Ele voltou atrás na decisão em 2017, quando chegou ainda a jogar um ano pelo Sinop do Mato Grosso. Só que no fim de 2017, ele decidiu de vez largar o futebol com apenas 22 anos. De lá pra cá, ele teve uma vida bem diferente da que se projetava na sua adolescência. Se na base do Santos, imaginavam que ele poderia ser um craque da seleção brasileira, um craque do futebol europeu, isso não se confirmou. Ele acabou de 2017 pra cá, atravessando até outras áreas do futebol. Pra você ter uma ideia, o Jean Scher virou atleta e professor de futebol, que é um esporte que vem crescendo demais no Brasil. E ele chegou até a ser jogador profissional de FIFA. Isso mesmo, FIFA, jogo virtual, ele virou jogador profissional de FIFA. Em janeiro de 2023, ele surpreendeu a todos mais uma vez. Dessa vez, ao anunciar que voltaria a jogar futebol. Há algumas semanas, ele concedeu entrevista ao UOL, onde disse o seguinte, Esse ano eu vou voltar a jogar futebol. Comecei a me preparar no fim do ano passado. Parei um pouco para Natal e Ano Novo e estou voltando agora. São 4 anos que parei. Bastante tempo e sei que vai ser difícil. Mas nada é impossível com força e de vontade pra realizar. Estou me preparando sozinho com academia e corrida pra me condicionar e terminar a preparação quando chegar em algum clube. Então, aos 27 anos, ele decidiu voltar ao futebol. É uma situação triste pelo que se projetou pra ele na base. Mas na vida, tudo são escolhas. Ele e seu pai quiseram ir embora do Santos por dinheiro. Esquecendo que no Santos, ele tinha muita identificação e poderia ter uma transição mais tranquila no profissional. Na sua opinião, ele pode conseguir dar a volta por cima após tanto tempo longe dos gramados? Põe nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Eu agradeço a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, compartilha e comente e me siga também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Fechou? Então, galera, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. O Nivair aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui! O que é isso? O que é isso?